A montadora americana Ford anunciou nesta terça-feira que vai suprimir 3.800 postos de trabalho nos próximos três anos na Europa, 3.600 deles na Alemanha e no Reino Unido, com a alegação de que precisa aumentar a competitividade da empresa. A companhia informou que vão ser cortados 1.700 cargos na área de desenvolvimento de produtos e 600 na área administrativa na Alemanha. No Reino Unido, mil funcionários da divisão de desenvolvimento e 300 da administração vão ser demitidos. A montadora não mencionou outros países que vão ser afetados por 200 demissões. O diretor-geral da Ford Model para a Europa afirmou que foram decisões difíceis que não foram tomadas com um ânimo leve. A empresa afirmou que a decisão pretende revitalizar os negócios na Europa e levar a Ford a competir no mercado com maior rentabilidade. Os cortes vão acontecer ao longo de três anos e devem começar com um programa de demissão voluntária.